Ai ai ai, tem jeito não hein, só mandei um atualizado, na frente de todo mundo Essas planetárias, to querendo diversão Essas planetárias, to querendo diversão Vou botar lá pra mamar, no parquinho do casarão 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 Vem planetárias, a maldita vez, senta na minha pigá Vê senta na minha boca Vê senta na minha boca Essas planetárias Tão querendo diversão Essas planetárias Tão querendo diversão Vou botar ela pra mamar no parque do casarão Vem pra levantar a sua mão que talvez senta na minha bigada Sentam, 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 sentam... Sentam na minha bigada E aí é que já se me fiz do original do tema do Che08 A CIDADE NO BRASIL